É, quer pegar o autógrafo, né? Como é que é esse bagulho de autógrafo? Tem que escrever o nome todo? Ha, ha, ha! 2022 é o ano de alegria 2022 é o ano de alegria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, vou revoar é todo dia Se depender de mim, vou revoar todo dia Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, eu tô com a puta todo dia Se depender de mim, eu tô com a puta todo dia Isso que é vida, isso que é vida 2022 é o ano da putaria Isso que é vida, isso que é vida 2022 é o ano da putaria Isso que é vida, isso que é vida Isso que é vida, isso que é vida 2022 é o ano da putaria Isso que é vida, isso que é vida 2022 é o ano da putaria 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 2020 é o ano da metade 2022 foi 2021 em 2022 2022 é o ano da putaria 2020 é outro ano da putaria Obrigado.